Olha, um morador de rua foi assassinado no que hoje eu chamo a rua da República da Nova Cracolândia. Durante o dia, de 6 de manhã às 18 horas, é uma via estritamente comercial. Muitas lojas que vendem plástico, sapatos, móveis, colchões. É, quando o expediente acaba, eu não vou dizer nem puteiro, né, puteiro até organizado com todo respeito, vira uma Cracolândia. Olha, morto em plena leite da rua, mostra aí. Um homem foi morto com apenas um tiro no abdômen aqui na rua da República, no centro da cidade. Não se tem muitas informações sobre a vítima, apenas que era usuária de drogas e que frequentava muito aqui essa região central de João Pessoa. O que é interessante é que esse é o perfil de quem circula aqui nesse trecho. Haja visto que uma mulher chegou anteriormente achando que seria o ex-marido dela. Duas vezes já ligaram para essa mulher dizendo que ele havia sido morto, mas isso ainda não aconteceu. É algo que ela espera. Inclusive, ela tem dois filhos com esse homem e veio aqui até o local chorando porque jurava que era o marido. Um outro caso foi de um homem que veio aqui achando que era o inquilino dele que há três dias está desaparecido. Também não se confirmou. Essas histórias envolvendo o mundo das drogas frequentemente vêm parar aqui no centro da cidade. É o ponto de ligação entre todas elas. Pessoas que abandonam os lares por conta desse vício. Segundo as informações, apesar de bem superficiais, apontam que ele era viciado em entorpecentes, principalmente o crack. E era morador de rua. Morava aqui no entorno, onde consumia entorpecentes e praticava furtos e roubos aqui na região. Tanto a comerciantes, a lojas, como também a populares que frequentavam aqui a área comercial. Foi atingido por um disparo de arma de fogo, já vinha sendo ameaçado aqui por pessoas da região e chegou a óbito. Lamentável, né? É uma pena, né? Porque essa avenida é uma das mais tradicionais aqui de João Pessoa, né? Comércio latente. A gente tem que torcer para não que esse comércio não sucumba, né? Porque o centro de João Pessoa, você vê a cada três lojas, duas estão com placa de venda ou alugas. Ali no Varadouro, na Rua da República, Rua da Areia, Marcial Pinheiro, Barão do Triunfo. E não pode acontecer, porque empregos que estão, ó, fugindo pelo ralo. Pessoal, eu vou falar com o Alex agora, daqui a pouco eu vou mostrar como está o Rio de Janeiro, viu?